Olha como eu vou começar esse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, desculpa aparecer aqui assim, ó. Acabei de acordar, mas eu vim mostrar pra vocês como tá meu cabelo, porque hoje o vídeo vai ser eu testando um creme, que vocês já viram aí no título, tá? E aí eu quero mostrar como tá o antes do meu cabelo e tudo mais. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar pra lavar, hidratar, se eu for hidratar, né? Que eu tô com preguiça e tudo mais. Mas ó, meu cabelo tá assim, eu vou pegar aqui a ring light. Acho que assim dá pra vocês verem melhor, né? E tá assim. Se eu fizesse um penteado, eu acho que ele ainda assim ficaria bonito. Vocês tão vendo que os cachinhos ainda estão formadinhos, ó? Só tá com um pouco de frizz, né? E algumas partes assim desmanchadas. Mas se eu fizesse penteado, ele ainda duraria, mas eu quero lavar hoje. Daí eu vou lavar aqui ele, gente. E aí eu volto pra mostrar pra vocês os produtos que eu usei pra lavar, porque eu ainda vou decidir que eu não sei o que que eu vou usar. E volto pra gente finalizar o cabelo juntas e mostrar o creme e tudo mais, tá bom? Lavei aqui o cabelo, condicionei também, não hidratei, tá bom? E a gente tá num cenário diferente, porque lá no quarto tá muito calor. E aí eu vim aqui pro corredor aqui de casa. Mas enfim, eu usei esse shampoo e esse condicionador aqui lá da Comcastos, tá? E aí o creme que a gente vai testar hoje vai ser esse daqui da Caraform, que é Cachos Definidos, que vem colágeno, quinoa, pró e depantenol, ó. Vocês pediram muito lá no Instagram pra me testar algum creme deles, e aí eu peguei esse. Aqui promete, ó, hidratar, nutrir, controlar o volume e definir os cachos. É a ação super hidratante para cabelos cacheados, ondulados ou volumosos. É sem enxágue, uso diário, antifreeze e com filtro solar. Ele é de 1kg, tá bom? E aí eu vou testar ele aqui com vocês, vou mostrar a consistência também pra vocês verem, tá? Deixa eu ver se ele cai. Ele cai, mas tipo, meio que demora, ó, tá vendo? Ó, gente. Tá vendo, ó? Ele cai, mas cai bem devagar. Ele é consistente, mas é aquele consistente que se mexe, sabe? Ó, é bem gostosinho de passar. E aí eu vou testar ele aqui com vocês, eu vou fazer a finalização de sempre, então eu vou deixar aí rapidinho pra vocês. E aí depois eu falo pra vocês a minha primeira impressão quando eu terminar de finalizar. e depois eu falo o que eu achei no final do vídeo com o resultado, tá bom? Tchau. 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 Pronto, gente, ó. Ficou assim. Eu achei que cachou super bem, ó. Vocês estão vendo que tá bem definidinho. Ó. E eu acho que cachou super bem Eu sinto que ele é Daqueles cremes que deixam o cabelo durinho Então quando deixa assim é porque define bem Mas vamos ver se ele vai deixar o cabelo durinho Mesmo eu vim aqui e falo pra vocês se ele deixou Se não deixou Porque quando ele fica durinho de creme É que vai durar mais day afters Aí eu falo pra vocês se ele ficou durinho Ou não E aí mais tarde eu vou esperar secar Ou mais tarde ou amanhã eu volto com o resultado pra vocês O resultado final E pra mim falar a minha opinião final sobre o creme E é isso gente, até amanhã Gente Esse foi o resultado do cabelo Eu achei que no primeiro day after Ele ficou com um pouquinho de frizz Mas eu também não fiz nada Nada, nada, não passei nada no cabelo Acordei e ele tá assim E ontem quando ele secou Ele ficou bem bonito Ficou bem definido e tudo mais Mas hoje no primeiro day after Já amanheceu um pouquinho de frizz aqui Tá vendo? Mas como eu disse eu não fiz nada nele Então né, é normal ter um pouquinho de frizz E é isso gente Minha opinião foi Ele não ficou durinho, tá bom? Então eu não acho que vai durar tanto o day after Não sei Mas enfim Ficou definido Cumpriu com o que prometia Só achei que ficou com um pouquinho de frizz No dia seguinte Mas como eu disse é um pouquinho normal, né? Se espera de qualquer day after ter um pouquinho de frizz Mas é isso gente Esse foi o vídeo Comenta aí o que vocês acharam do cabelo Comentem aí se vocês gostaram do resultado e tudo mais Eu até que gostei sim, tá? Gostei bastante Ficou definido Ó Gostei bastante, tá bom? E é isso gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aí o que você achou Não esquece, tá bom? Se você gostar desse tipo de vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Que a gente tá com umas 7 mil inscritos Tá bom? E é isso gente Tchau Até a próxima